A cada dia que se passa, a violência aumenta mais no Brasil Polícia invadindo casas e tomando barracos de trabalhadores Não aguentamos mais de tanta humilhação Autoridades e políticos, estou vendo tudo Mas nada fazer para acabar com essa situação Tô de filhão na minha área, no meu V8 Estou tranquilamente, favela de León, Zona Sul Esta favela é muito comentada, várias trentas, acerto de contas O trapo fala mais alto, eles dominam, ninguém vê nada Sempre sem comentários, eles não abram a boca para não premeditar Mas uma chacina de vida naquele lugar Mas eu conheço toda esta área, meu irmão, o bicho pega toda hora Mais em cima o mano meu, parado na esquina Vai pra grupo quem quer, ele nunca tá sozinho Ali por perto tem uns manos armados, com vários calibres Vou parar, preciso conversar com esse mano E aí meu irmão, como é que tá a área? Tudo tranquilo, não se preocupe não, mano Tenho que me preocupar, eu também tenho parte neste lugar Vou sair fora, tenho umas coisas pra me resolver Já tô ligado também, se alguma coisa acontecer Tenho onde me esconder, barracos, vielas e becos São os meus esconderijos, já conheço esta área Como a palma da minha mão, que foi agora O que tá acontecendo? Muita gente correndo Para essa javela de metralhadora, eu não sei não Isso aí tá me cheirando um acerto de contas Não, não pode ser O pelicrê não tá sobrevoando a favela E tem gambé pendurado, apontando pra baixo Daqui de cima da favela, já apontando pra baixo Para as ciacuras e uma paz de gambé Tudo apontando pra cima E, sujou meu irmão, parei meu V8 Vou sair fora, já tô ligado que tá pegando na área É Pritz na favela Pritz, Pritz Pritz na favela Eu não sei o que eles vieram buscar Mas eles não estão de brincadeira Pritz, Pritz Pritz na favela Eu não sei o que eles vieram buscar Mas eles não estão de brincadeira Porra que droga Uma paz de mano caindo em cana Aquele mano que eu havia falado com ele Acabou de passar ao gemado Mas aqui onde estou, eles nunca me acharão Vou esperar tudo isso acabar Ainda ouço o acorde Portas caindo Mulheres gritando Eles tão zoando os barracos Tem mais um homem aqui comigo escondido O cara também é da área E já tava ligado Desse nosso esconderijo A Edo 20, que treta meu irmão É, não é brincadeira não No mês passado perdi meu carro Embordado não bastando com esses caras E agora eles voltaram de novo Elevaram toda a minha droga Aqueles os filhos da mãe Estão embaçando demais E aí, Pritz Vamos sair fora Os caras já foram embora Caralho Deixaram meu V8 e levaram Deixa pra lá Era apenas um capítulo Que eu tinha acabado de montar Essa Pritz Tá começando a me dar prejuízo Pritz, Pritz Pritz na favela Eu não sei o que eles vieram buscar Mas eu não estou de brincadeira Mas eu não estou de brincadeira Pritz, Pritz Pritz na favela Eu não sei o que eles vieram buscar Mas eu não estou de brincadeira Estou agindo meus papéis Estão apenas começando Levaram meu mano também Embaçou Viver de uma semana Tinha completado Dezoito anos Não posso deixar meu mano em cana Já tô ligado que eu Tá no DP aqui da área Vou ligar nos manos E tirar todos eles de lá Reunimos a rapaziada Agora é nossa vez Eles vieram aqui Suaram a paz de barraco Levaram muitos manos Isso não pode ficar assim Vamos descer a favela Todo mundo armado Calímpios pesados Coletizar provas de balas No jogo que saímos Eles nunca vão descopiar Ternos, gravatas e óculos escuro E duas plays equipadas Com rádio PX Para sabermos o movimento dos gunbags No CD eu tô ouvindo O rap maneiro Os caras só falam A realidade vivida Já chegamos Cada um já sabe o que fazer Todos deitados no chão O primeiro que se mexer Vai se foder Invadindo o DP E aí D20 Cadê meu mami? Já tô soltando ele Eu quero ver ele E aí Fiverto, tá firmão? Eu tô legal mano Vamos sair Me deixar primeiro Eu abrir as outra cena Já era Vamos embora Já estamos de volta pra casa Vamos colocar na frequência Pra saber o que tá acontecendo Entre os campers Eu estou dizendo Que não sabem o que tá pegando Mas nós sabemos Foi eles que quiseram assim Ritz, please Ritz na favela Eu não sei o que esse ero buscar Mas nós também Não estamos de brincadeira Ritz, please Ritz na favela Eu não sei o que esse ero buscar Mas nós também Nós tamos de brincadeira Ritz, please Ritz na favela Eu não sei o que esse era o carro Aí meu irmão, mas nós também não estamos de brincadeira